Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Às vezes eu faço as coisas que nem é pros outros, eu faço pra mim a piada, sabe assim? Às vezes não é nem sentido. Eu tava no Rio de Janeiro esses tempos, eu sentei na mesa, o garçom veio e falou, você quer beber alguma coisa? Aí eu falei, um refrigerante. Aí ele perguntou, lata? Aí eu fiz, au, au. E ele, mano, ele não entendeu nada, nada. Bola? Nada, bola. Ele ficou me olhando, mas eu não me importei. Eu vou fazer. É bom demais, muito bom. É do caralho, Nando. Esse cara tem filho, esse cara tem filho. Não, a gente manda uma outra. Tem uma outra também. Que o cara fala assim, pra beber, eu falo fraude e chupeta. É clássico também. Pra beber, você fala chupeta. É, porque eu quero assim, vai comer o quê? E pra beber, eu falo fralda e chupeta. Mas o lata é bom, cara. Lata, au. Sabe o que eu gosto de falar? Às vezes eu chego pro garçom e falo assim, garçom, ele chega e eu falo, você teria água congelada cortada assim em pequenos cubos? Aí o cara, gelo? Isso, caralho, gelo. Lembra do Ceará também? O Ceará tinha uma boa com carlinhos, com vesgo. Adorava. Não é qualquer restaurante? Ele chegava, ele falou assim, o cara todo pode, não sei o que, ele falou, você, suco de bababate. Fudeu, meu irmão. Suco de bababate. É, um pedido, vai pedindo, pedindo estranho, acerola, mais complexozinho, né? Tem, né? Com cupuaçu e... Cupuaçu, não, cupuaçu não temos. Aí tá bom. E você, eu quero suco de bababate. Aí o cara fala, não, mas não tem. Ele falou assim, como não? Bebi aqui ontem, caralho. Meu irmão, o cara vai lá, o caralho, o cara vai embora. Ele fica perguntando bababate, você vê ele de mão, só assim... Como é que é o nome do chefe? Aí o cara, aí o Fernando... Pô, fala com ele. O cara vai umas três vezes, velho. Com certeza. O Marcio Ribeiro tinha umas muito boas. O Marcio Ribeiro tem que fazer um documentário sobre a vida do Marcio Ribeiro, cara. Isso é genial, cara. Todo mundo tem história pra falar desse cara, né? Isso é genial. Ele chegava no restaurante, tava demorando o pedido, ele chegava... Ô, querido! Você já trabalhava aqui quando eu pedi um café? Porra, é bom pra cá, mano. Essa é muito boa, né? É muito passivo-agressivo, tá ligado? Tá demorando um pouquinho. Muito, muito, muito. Ele ligava pro restaurante e falava... Vocês entregam? Entregam. Então entrega na mesa seis, que eu tô aqui a meia hora. Nem pudendo. De dentro do restaurante. Ele fazia isso. Fazia isso. Marcio Ribeiro. Puta, genial. Eu gostava de uma coisa que ele falou uma vez, que ele falou que ele deu um... Um pedido tão fedido que desvalorizou o apartamento de 30 mil. Ai, que saudade do Marcelo. Que saudade, cara. Que caralho. Esse era o figura, bicho. Porra. A gente tem que fazer um... Porra. Mulherada. Pinto! Dei tanto tapa na bunda que parecia a parede de prézinho. O Marcelo é espetacular. Esse era o espetáculo. Só a mão. De tanto transar com a minha... É, que me ficava marcado a mão. Parede de prézinho é foda, mano. Esse era genial, cara. O Marcelo... Vai fazer um doc da vida desse cara. Ele era muito engraçado. Vai fazer 10 anos esse ano. Tudo isso... 10 anos já que o Márcio morreu. 10 anos? Nossa, quanto tempo.